Passar com um carro desse tamanho, nessa estrada que ele tá passando, pelos buracos que nós já passamos, e conseguir passar e chegar em leso com todas essas crianças no local, esse cara é um herói, além de ser um excelente motorista. Agora são por volta de 7 da manhã, e esse ônibus escolar, que tá levando aí em torno de 30 crianças pra escola municipal Maria do Livramento. Sabe que ônibus vai passar? Olha a estrada. Não sei se o nosso carro vai conseguir mostrar aqui pra vocês. E daí a prefeitura dessa cidade. E a gente ainda vai ver a pior parte, né, que é essa ponte que tanto as mães reclamaram pra gente. Tem uma ponte que não é acessível pras crianças passarem, o pneu pode deslizar, pode faltar o freio ali, então a gente fica esperando no final do dia pra essa presa, tá tudo em paz, e voltou a segurança de Deus pra casa. A ponte é quebrada, esse cara cai carro lá dentro, né, a pessoa é muito perigosa aquela ponte lá. E tá há muito tempo daquele jeito? Tá há muito tempo. O prefeito já falou que ia ajeitar, que ia fazer uma ponte nova, e até agora não fez nada. Tem medo de cair, assim. Você tem medo de cair? É perigosa aquela ponte. A ponte, gente, como vocês podem perceber, olha só, desse lado aqui esquerdo, tem uma proteção, mas que praticamente não adianta nada. Bem pouca, bem frágil. Já desse lado aqui, não tem nada, tá tudo quebrado. E olha só, aqui tem um córrego que deve estar aproximadamente uns 4 metros daqui. Olha só a largura. O carro ocupa praticamente toda a ponte. Agora vocês imaginem só um ônibus escolar, né? Primeiro tem, sim. Já caiu o carro aí, caminhão já, há uns anos atrás. Mas, vamos contar com a sorte, né? Tem que ter muita sorte e muito cuidado, né? De caso o motorista perca um pouquinho o controle desse veículo aí, derrape um pouco, com certeza ele vai sofrer um grave acidente, infelizmente. E olha só a altura desse córrego. Olha só onde está meu pé. Vou mostrar aqui para vocês. E olha só, gente, não estou colocando um, hein? Com medo dela vir e não voltar mais para casa. Só ver as minhas margens da ela. O secretário da cidade gravou um vídeo para a gente com a resposta que a população tanto queria. Estamos aqui no setor Quinta das Angélicas, especificamente aqui na ponte que dá acesso pela Morada da Serra. Essa ponte, ela está com a estrutura em perfeitas condições e que apenas o guarda-corpo precisa de reparos. Já emitimos ordem de serviço e no palácio de 15 dias nós estaremos concluindo a recuperação do guarda-corpo. Faremos não só a recuperação do guarda-corpo, mas também das vias que dá acesso ao setor Quinta das Angélicas.